Meus irmãos, o ser humano moderno, e isso foi falado já desde manhãzinha na oração com o Ricardo, o ser humano moderno é um ser que vive porta fora. Veja o sucesso desses programas de televisão que mostra a intimidade das pessoas. Não digo só desses programas mais modernos, mas desses programas que de vez em quando aparecem, que tem grande audiência, aonde vai lá um casal brigar, por exemplo, aonde fazem o teste da fidelidade um do outro, aonde vão pedir perdão público um ao outro, aonde vai lavar a roupa suja. A intimidade é colocada de uma forma aporcalhada. A santidade da sexualidade que torna o ser humano, homem e mulher, nessa íntima comunhão, que tem a bênção de todas as bênçãos. Em Betânia nós temos um retiro, inclusive do mês de janeiro já é sobre isso, onde nós com os casais, somente casais, casados da igreja católica podem participar. Porque a luz do sacramento nós descobrimos juntos e aprofundamos a teologia da sexualidade. E a gente tem percebido coisas fabulosas. Deus desejou dar ao casal essa graça e por isso tanto prazer, tanta alegria, que o Papa Pio XII chegava a afirmar no dia 29 de outubro de 1951, numa quinta-feira, nos discursos que ele fez às parteiras, que o casal que não chega na plenitude do prazer verdadeiro está pecando gravemente. Isso um Papa disse há quase 50 anos atrás. Há 50 anos atrás. Essa maravilha, essa beleza, essa comunhão íntima, aonde o próprio Deus põe a mão. Quando um homem e uma mulher se unem no ato maravilhoso, conjugal, físico, aonde ele pode proclamar carne da minha carne, ossos dos meus ossos, além do marido e da mulher colocar a mão e o corpo um no outro, Deus coloca ali a sua mão. É algo sagrado. É por isso que dali gera a vida.